Fica conosco, Mestre e Senhor Diz onde vives, ó meu Deus Diz onde vives Leva-nos, ó Mestre e Senhor Contigo leva-nos Quando buscamos, ó meu Deus Buscamos um caminho Chama-nos, ó Mestre e Senhor Diz nosso nome Responderemos, ó meu Deus Te seguiremos Liberta-nos, ó Mestre e Senhor Tornamos livres Pobres e servos, ó meu Deus Servos dos pobres, todos Teus Por Tua Palavra Brilha pra luz sobre nós Por Tua Palavra, Deus Permanecemos Deus Por Tua Palavra Brilha pra luz sobre nós Por Tua Palavra, Deus Permanecemos Deus